A gema no recheio, gente, ela serve para dar estrutura e também saborizar. Mas especialmente para dar a estrutura no bolo. Então, se você não precisa de estrutura, no caso do bolo de pote, você pode tirar a gema. Inclusive, a gente até fala isso no nosso curso de bolo de pote. Que, na verdade, não é de bolo de pote o curso, não é mais? Inclusive, acho que eu vou ter que... André, para você ver, né? Fica aí também um outro aprendizado. Vou fazer um... O que você achou, André? Achei que ficou muito bonito, André. Ficou bonito, gente? Tá bonito? Ficou bonito. Ah, tá. Se você não achar bonito, nós vamos fazer o quê? É. Poder não fazer nada. Dá aí, rapidinho.